Agora vai! Acabei de saber, me aprofundei nas ideias, acabei de puxar. Agora vai! Eita boa! Essa mina é louca, toma ban, fumo beck e quer citar a ola. Essa mina é louca, toma ban, fumo beck e toma ban, fumo beck e quer citar a ola. Agora vai! Eita boa! Essa mina é louca, toma ban, fumo beck e quer citar a ola. Essa mina é louca, toma ban, fumo beck e toma ban, fumo beck e toma ban, fumo beck e quer citar a ola. Agora vai! Encontrei uma menina, é que coisa linda, dá pra se apegar. Ela topa qualquer fita, desce, sobe e queca, dá pra se apegar. Me aprofundei nas ideias, acabei de saber. Me aprofundei nas ideias, acabei de puxar. Agora vai! Eita boa! Essa mina é louca, toma ban, fumo beck e quer citar a ola. Essa mina é louca, toma ban, fumo beck e toma ban, fumo beck e quer citar a ola. Agora vai! Eita boa! Eita boa! Essa mina é louca, toma ban, fumo beck e quer citar a ola. Essa mina é louca, toma ban, fumo beck e 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 quer citar a ola. Essa mina é louca, toma ban, fumo beck e quer citar a ola. É louca, toma ban. Então ali Woocai e tente para a ola. Ana, oh, eu mesma li ela, dente hay包 fumo beck e prece ca o la. Que os coxi nak? Ou mesmo limita citar a ola. Nossa senhora também está pronta.